Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel, Concrebase e Ótica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acompanhe, tire suas conclusões e o programa em pauta está no ar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É uma emoção muito forte, é difícil até a gente se exprimir neste momento, porque eu recebi uma votação de milhares e milhares de pessoas, 133 mil e tantas pessoas. E sabe, na minha vida política eu aprendi a importância que tem um voto, isso é uma crença. Uma pessoa confiar em você, multiplicado por tantos, realmente é uma alegria muito grande, mas começa a pesar uma responsabilidade de a gente, depois de eleito, que é naturalmente o que eu espero, a gente vai ter um desafio de corresponder à confiança, à expectativa de tantas pessoas que depositam na gente não só a confiança, mas de certa forma o futuro delas. A administração pública, pelo menos em tese, nós queremos trazer isso à realidade, ela significa a oportunidade de as pessoas melhorarem suas vidas, a autoestima, a realização de sonhos pessoais em várias áreas da saúde, educação, habitação, enfim. Eu me sinto gratificado neste momento, e é a minha primeira entrevista, quero agradecer muito à TVR essa oportunidade de colocar esse sentimento, essa emoção para fora, Júnior. 133,767 votos, 45,18% do eleitorado. Agora, como fazer, qual a estratégia para conquistar votos também aí do João Leandro, votos do Hélio Godói e do Glauber Piva? Naturalmente, com muito diálogo. Com esses, naturalmente, um diálogo, tentando convencê-los ao nosso plano de governo agora, incorporando ideias dos planos deles, que a gente possa aproveitar tudo em benefício da nossa população. Até porque nós temos que começar em janeiro já executando áreas como a saúde, em que não vão permitir que a gente faça planejamento em janeiro. Precisamos de atitudes já, logo depois da posse. Mas não é apenas com relação aos outros grupos políticos que nós estamos direcionando o nosso esforço nesses últimos dias. Existe um outro grupo muito maior, e talvez até mais necessário do que esse, que são as pessoas que votaram branco, nulo, e ainda nem se abstiveram, nem compareceram à votação. E nós compreendemos, são pessoas que estão revoltadas com a política. Porque, infelizmente, nos últimos tempos, qualquer um de nós que abre os jornais, ou então liga o rádio, televisão, só vê coisa ruim, notícias deprimentes, que envergonham até o país como um todo. Então, essas pessoas, pelo menos em grande maioria, são aquelas que não aguentam mais ouvir promessas, depois não realizadas, e ouvir fatos escandalosos, praticados por políticos em geral. Então, a nossa intenção, já começamos a fazer isso, é de alguma forma procurar e dizer para as pessoas que estão tão revoltadas que política é uma coisa necessária. Política não é algo ruim, necessariamente. É uma atividade que chama muito a atenção, é muito exposta. Portanto, qualquer falha acaba sendo multiplicada também. Mas é a coisa comum. Se nós pagamos impostos, a gente se torna, querendo ou não, sócios dessa coisa comum. Então, muito melhor do que a gente se alienar, simplesmente ficar com raiva dos políticos, e uma forma disso é não votar ou votar nulo, melhor é a gente participar do processo. Que a gente realmente entenda as razões dos políticos, até para poder criticá-los mais, quando necessário. Mas que a gente vote, fiscalize aqueles que são eleitos, especialmente se são os que nós votamos, para que a política possa trazer resultado, sabe? Nós temos que resgatar, ou se nunca existiu tanto, nós temos que mostrar que política é o interesse de cada um de nós. Não precisa a pessoa ser candidata, nem se filiar em partido, mas tem que ter sócio, tem que ser sócio, ou pessoa que comunga do ideal político, porque ele vem em benefício de cada família, de cada um de nós. Você já falou do eleitor que se absteve de votar, daquele que votou nulo, branco, e eu quero voltar aí na questão dos votos. Surpreendeu essa votação? Surpreendeu os 45%? Você que foi um dos últimos a entrar na corrida eleitoral. Você viu com surpresa como foi, porque você foi numa crescente, chegou aos 45%. Como é que você, candidato, viu isso? Sim, naturalmente eu fui entre os cinco candidatos neste primeiro turno, aquele que foi anunciado ou começou a sua campanha mais tarde do que os demais. Houve candidatos que estavam preparando na pré-campanha, portanto, há vários e vários meses, o que fariam na sua campanha, que começou em agosto. Mas como o meu nome foi praticamente lançado no final do mês de julho, dia 30 de julho foi a nossa convenção, quando o meu nome foi confirmado. Então, eu comecei atrás no tempo e também na preferência dos eleitores através das pesquisas de intenção de voto. Eu estava atrás, pelo menos, de um, que é o candidato PSOL. Só que o nosso crescimento foi constante. A gente foi crescendo um pouquinho a cada semana e acabamos, então, terminando o primeiro turno com uma votação expressiva sobre o segundo colocado. Nós fechamos com esses 45% sobre 25% do segundo colocado e, naturalmente, ficamos os dois. Portanto, já saímos na frente. Mas eu também, Júnior, não me iludo, porque política significa que cada etapa é um novo desafio. Alguns dizem que o segundo turno é até uma eleição nova, diferente. Melhor pensar assim, com muita humildade, eu estou agora de volta às ruas, mostrando as minhas propostas, mostrando o meu lado humano, solidário, até simpático, que todos nós temos esse lado e que é um lado que não estava tão exposto nas minhas atitudes quando deputado ou vereador. Porque na Câmara, aquele ambiente é contraditório, tem que ser assim. Portanto, são improvisos, é o calor humano, algumas vezes, que se excede. Mas o trabalho do parlamentar tem que ser debater essas políticas e, depois, por votação, porque raramente é unânime, a gente aprovar uma nova regra, são as leis. Só que isso, então, acaba trazendo uma imagem de alguém, no meu caso, combativo, polêmico, até porque eu nunca fiquei em cima do tal muro. Eu creio que se a gente tiver que errar, tem que errar fazendo alguma coisa com a devida humildade, quando percebe o erro, corrigi-lo, se desculpar. Mas sempre trabalhando, porque quem fica em cima do muro só fica olhando a paisagem, fica na zona de conforto, só que está ganhando salário público, salário que as pessoas pagam. Eu acredito que muito pior do que você errar fazendo é você se omitir. Então, é por isso que eu criei, especialmente na Câmara, nesses últimos anos, uma imagem polêmica. Só que as polêmicas em que eu me meti, todas foram em favor da população. Nunca participei de uma polêmica por outros interesses. O Caridato Crespo está mais aí? Com certeza, não é? A campanha me permitiu isso, né? Deixar todas as polêmicas de lado e mostrar um outro lado que é verdadeiro. Eu não tive que forçar este outro lado, porque as pessoas que me conhecem nos círculos sociais, não só minha família, meus amigos, desde os meus tempos de escotismo até, eu sempre gostei de esportes radicais, enfim, todas as pessoas que me conheceram naqueles outros momentos e círculos sociais sabem que eu sempre fui assim, não é de agora, não é como candidato que eu fiquei uma pessoa diferente. Eu estou podendo mostrar meu lado humano, solidário e simpático. Isto é o que faltava. Por esse motivo até que uma rejeição que apareceu nas primeiras pesquisas, logo ao início do processo eleitoral, praticamente já desapareceu. Porque quem me rejeitava nem sabia o motivo. Talvez fosse por isso, simplesmente não me conhecia. Ou não conhecia esse outro lado da minha personalidade. Dois minutinhos para encerrar o nosso bate-papo. O tema passa rápido. Duas perguntas, uma bem rápida. Quantos vereadores a coligação Renato Sorocaba fez para a Câmara Municipal? Um número histórico, realmente. Eu não me lembro, como agente político, de uma outra situação dessas, em que um candidato ao prefeito, considerando todo o seu grupo político, a coligação, nós somos em 13 partidos. E esses 13 partidos já vinham fazendo reuniões há muitos e muitos meses. Então, estávamos unidos. Conseguimos metade da Câmara Municipal. Dez vereadores já estão no nosso grupo e são pessoas totalmente afinadas, não apenas comigo, mas também com o nosso plano de governo. Então, para finalizar a Crespo, quase chegando no final, por que o eleitor Sorocabano, por que votar no Crespo? Eu quero dizer com muita humildade, com sentimento cristão, até porque isto faz parte de mim, que não sou melhor do que ninguém. Eu não poderia dizer isso porque nem seria verdade. Não me considero uma pessoa melhor do que as outras, sabe? O político tem que ser uma pessoa normal, senão ele perde contato com os problemas que o povo que ele vai representar costuma ter. Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho mais tempo de vivência política. Já cometi acertos, já cometi erros, mas os entendi, tirei lições da vida. Portanto, estou mais preparado justamente por isso. Eu sei muito bem o que eu vou fazer caso eleita o prefeito. Então, essa minha experiência política, nos cargos que eu já ocupei, não apenas como vereador, deputado, mas já fui presidente da UBS. Eu realizei um projeto executivo naquela época que tem benefícios até hoje. Então, é por isso que eu me considero um melhor prefeito. Não porque sou a melhor pessoa, mas certamente quero, porque conheço a cidade, e quero aplicar um plano de governo que vai resgatar o sorocabanismo, esse orgulho de a gente viver nesta terra querida de Baltazar Fernandes. Agradeço imensamente, candidato Crespo, a sua presença aqui na TVR. Nós que estamos proporcionando a você, telespectador, analisar melhor o seu voto no segundo turno. Como o próprio candidato disse, todos nós estamos falando, venha, exerça o seu direito de votar. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço. Deus abençoe a você, Júnior, e continue sempre assim. E a TVR, esse canal nosso, que traz uma programação nossa, eu tenho muito orgulho também da TVR. É um breve intervalo e voltamos já, entrevistando o candidato Raul Marcelo. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na ótica exata. Shopping em Iguatemi, cidade, e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. No Ituplaz Hotel, você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Ituplaz Hotel. Acesse o site e confira. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Siritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Siritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Siritec. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase. Aqui de volta, programa em pauta, eleições 2016. Programa especial, trazendo os candidatos que vão disputar o segundo turno na cidade de Sorocaba. Tem ao meu lado aqui o candidato Raul Marcelo. Candidato, seja bem-vindo. Tudo bem, Júnior? Graças a Deus. Prazer estar aqui no teu programa, viu? Quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando em casa e uma satisfação voltar aqui. Eu estive aqui no primeiro turno e agora novamente aqui para bater um papo contigo. Nesse cenário propício, convidativo, cidade de Sorocaba, você teve 25% dessa cidade votando no Raul Marcelo, que totalizou um número de 74 mil e um votos. É isso? É isso. Aliás, quero aproveitar o espaço e mandar um abraço carinhoso, apertado em todas as pessoas aí que me apoiaram no primeiro turno, porque não foi fácil, viu, Júnior? Eu passei uma espécie de exílio na TV e no rádio. Eu tinha 18 segundos. Tinha uma amiga minha que falou, Raul, eu fui colocar uma comida no micro-ondas e quando eu voltei, você não tinha passado, não te vi na televisão. Não conseguia me ver na televisão. Então foi muito difícil a campanha, mas eu compensei andando pelas ruas, visitando as comunidades, reunião em bairros, visitando as fábricas, escolas, portas de igreja, faculdades e nas redes sociais. Quero mandar aqui um abração também, bem apertado. Todo o pessoal aí das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que me ajudou demais esse primeiro turno. Então agora, terminado o primeiro turno, estou com as energias renovadas, o acelerador lá embaixo, para trabalhar bastante no segundo turno e vencer as eleições. Agora, com mais de 18 segundos, tem até jingle. Nossa, você viu? Muita gente vai poder escutar a música da minha campanha inteira. Passou a semana a campanha sem música. É, quando dava para tocar, dava para colocar um fragmento da música, só alguns segundos. Agora, com 10 minutos, nós vamos poder tocar a música, as músicas, nós temos mais de uma. Semana que vem nós vamos colocar as outras. São várias versões, com letras diferentes também. Colocar as músicas, falar das propostas, viu, Júnior? Que é muito importante, né? Eu tenho muita proposta. Eu passei o começo do ano inteiro fazendo seminários para discutir os problemas de Sorocaba e o mais importante é achar soluções criativas, né? Porque nós estamos numa crise aí, então nós temos que arrumar soluções baratas para resolver os problemas de Sorocaba. Então nós elaboramos um programa de governo muito detalhado e agora eu vou poder expor tudo isso para a população de Sorocaba. Estou muito feliz. Candidato Raul Marcelo, 25%, ficou em segundo lugar. Candidato Crespo, teve 45%. Como fazer agora para conquistar, para reverter, para mudar? Qual a estratégia? Como é que é esse segundo turno? Olha, primeiro eu vou apresentar meus projetos na televisão. Porque, de fato, muita gente terminou o primeiro turno sem conhecer o Raul e saber as propostas do Raul. Nem todo mundo acompanha o noticiário do jornal, vai nos debates, né? São os mais animados que acompanham de perto. Então agora com a televisão eu vou poder chegar em toda a população, expor todos os projetos. É um programa com cinco eixos. Tem a Sorocaba do Futuro para cuidar da gestante e da primeira infância das crianças. Sorocaba do Desenvolvimento, que é a geração de emprego. Estou muito preocupado com isso. Sorocaba dos Direitos para fortalecer os serviços públicos, sobretudo a saúde. Sorocaba da Liberdade, que eu quero reformular o transporte coletivo em Sorocaba, viu, Júnior? Está na hora de reformular. A última reformulação foi em 1992. A cidade era assim. Hoje a cidade é assim. E a Sorocaba da Ciência. Eu quero modernizar a prefeitura. Eu vou integrar a prefeitura com as cinco universidades e as seis faculdades. Nós temos 50 mil graduandos em Sorocaba e milhares de pesquisadores, estudando, inclusive, os problemas nossos. Eu vou chamar todo esse pessoal para a prefeitura para me ajudar, para a gente não fazer política pública errada nem desperdiçar dinheiro. Então é um programa bem extenso. Eu vou expor tudo e, é claro, também, né? Vou aproveitar para contar a minha história. Afinal de contas, eu estou na luta política em Sorocaba desde o Fora Collor. É uma vida de dedicação à política. Eu comecei lá na Juventude Operária Católica, na Igreja Católica. Depois fui para o Movimento Estudantil. Fiz colégio técnico em Sorocaba. Depois passei no vestibular da FATEC, que é um dos mais concorridos do Brasil. Fui fazer análise de sistema. Voltei para Sorocaba. Fui dar aula de língua portuguesa. Entrei na Uniso para fazer o curso de letras. Me tornei professor da rede pública. Entrei na Câmara como vereador. Seis anos na Câmara. Segundo mandato de deputado. Os quatro anos que eu fiquei afastado da Assembleia, eu montei meu escritório de advocacia. Comecei a fazer meu mestrado. Então, assim, é uma vida dedicada, primeiro, a estudar e também a atuação política. Eu vou contar toda essa história agora na televisão. Espero, com isso, sensibilizar a população e conseguir os votos necessários, né? Com o apoio do povo, para poder vencer as eleições. Candidato Raul Marcelo, primeiro turno, o pessoal saiu sem coligação, saiu sozinho. Já com o resultado do primeiro turno, na sua primeira fala, você já falou, citou o João Leandro, citou o Hélio Godói e citou o Glauber Piva. Raul Marcelo está amadurecendo, como que é? O que você conta para a gente? Olha, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho muito respeito pelos adversários. Eu sou um político leal que trata as divergências no plano que deve ser tratado, que é no debate político, nunca personalizando as questões. E, de fato, Júnior, nesse primeiro turno, nós tivemos uma discussão de alto nível em relação ao futuro de Sorocaba. E as outras três candidaturas que não vieram para o segundo turno, elas são candidaturas que não só tiveram candidatos que, de fato, debateram as questões com muita qualidade, mas são preocupações que o nosso povo está sentindo, que eu vi isso nas ruas também e também nas redes sociais. A candidatura do João Leandro, por exemplo, ela levantou um tema muito importante, que é o problema da crise e o impacto que a crise tem no orçamento da prefeitura. Nos três primeiros anos da atual administração, o orçamento da cidade cresceu 7% acima da inflação. Só que nesse ano parou de crescer, empatou com a inflação e esse é o cenário que nós vamos assumir a prefeitura ano que vem. Então, num cenário como esse, você tem que ter soluções criativas. Então, foi uma preocupação que ele levantou, isso premiou todo o discurso dele no primeiro turno, e é uma preocupação real que existe no meio da população. Então, eu também tenho essa preocupação e quero abrir uma discussão com essas pessoas, que votaram no João Leandro por conta disso, para dizer para elas que nós vamos manter em ordem as finanças da prefeitura. A candidatura do Hélio Godói tratou de um tema, ele foi secretário da Habitação, que é um tema hoje muito difícil, que é o fato de que muitos jovens estão casando e morando no fundo da casa dos pais, são as famílias que estão pagando aluguel, que é o tema habitacional. Esses dias você vai lembrar, você é da imprensa, o CDHU abriu inscrição para fazer o sorteio de moradias, Afonso Vergueiro ficou tomada de populares, repleta, acabaram-se as senhas, não tinha mais senha para distribuir para a população. Então, o tema da habitação é um tema que preocupa muito a sociedade de Sorocabana e é um tema que me preocupa também. E para finalizar, o Glauber Piva levantou o tema da cultura. A cidade não é feita só de ponte, viaduto e rodovias. A cidade tem o simbolismo e, sobretudo, a cultura também como vetor de geração de emprego e renda. Então, são setores da sociedade de Sorocabana que se expressaram nessas três candidaturas que eu quero contar comigo, que eu quero que venham comigo agora no segundo turno para a gente poder vencer as eleições. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero três perguntinhas antes de encerrar. Vamos lá. Bem rapidinho. Primeiro, você elegeu apenas uma vereadora? Como é que faz? A Câmara Municipal estava sem vereadoras. Então, nós elegemos a Fernanda, uma vereadora, uma mulher que vai trabalhar o tema das mulheres. E eu conheço todos os outros que foram eleitos. Você já foi vereadora? Fui vereador há seis anos, inclusive os que não eram vereadores. Eu conheço, que é o caso do Pérex, por exemplo, que tinha uma página no Facebook de emprego para as pessoas. Então, eu conheço todos. Nós vamos ter uma relação ótima com todos os vereadores que estão preocupados com Sorocaba. E nós vamos trabalhar juntos com a Câmara Municipal. Inclusive, com muito respeito também ao Poder Judiciário. Em 20, 10 segundos. Como é que faz agora? Você já está acostumado. Com 20 segundos está perdido. Eu estou craque. Como é que faz agora para convencer esse grande número de eleitores que não foi às urnas, não veio votar, votou em branco e anulou? Como é que faz? Com a minha proposta de combate à corrupção. Muita gente está desanimada no Brasil, inclusive na Sorocaba não, porque dá para contar a história recente nossa com escândalos de corrupção. E eu tenho um projeto bacana de combate à corrupção, que é parceria com a Receita Federal e Banco Central. Vou expor isso na televisão. E acho que muita gente vai se animar de poder ter aí um prefeito que melhora o serviço público e também combate à corrupção. Finalizando, por que votar em Raul Marcelo? Porque Sorocaba precisa de mudança. A gente precisa modernizar a prefeitura, precisa avançar com os serviços sociais e precisa abrir a prefeitura também para a participação das pessoas. Então, isso que nós vamos fazer. E acho que isso são motivos importantes para que as pessoas votem e apoiem Raul Marcelo para o prefeito de Sorocaba. Surpreendeu o PSDB estar fora desse segundo turno, dessa eleição, após 20 anos de trabalho? Olha, eu até esperava que eles tivessem um apoiamento maior, tivessem um número maior de apoiadores durante o processo eleitoral. Isso não aconteceu, acho que devido também, Virgínio. Existe um cansaço na sociedade de Sorocaba. Afinal de contas, a prefeitura foi administrada há muitos anos pelo mesmo grupo político. Então, existe um cansaço. Essa é a parte boa da democracia. Você tem alternância nos governos. E a população pode experimentar várias formas de governar. Eu quero agora que a população experimente uma forma moderna, transparente e com participação de governo. Então, a população vai experimentar uma nova forma de governo. Eu acho que é esse um pouco do anseio da população de Sorocaba hoje em relação à necessidade que percebeu de tirar o PSDB, inclusive do segundo turno. Tem um cansaço aí. Agora, a preocupação que o João Leandro levantou é importante. Eu vou fazer as mudanças que o Sorocaba precisa, aprofundar a democracia, a transparência, a combate à corrupção, investimentos nas áreas sociais, mas preservando as finanças da prefeitura, que é muito importante. Sim ou não? Já começou o diálogo com os outros candidatos? Com os eleitores, sim. Com os outros candidatos é uma conversa mais no nível partidário, que vai acontecer no momento correto. Mas com os eleitores eu quero conversar, sim. Aliás, se tiver algum eleitor, João Leandro, Elio Godói e Glauber Piva, quero receber os braços abertos, viu? Candidato Raul Marcelo, muito obrigado. Esteve no primeiro turno, no segundo turno, acho que a primeira entrevista nesse segundo turno. Agradeço imensamente que esse cenário de Sorocaba, cada habitante, cada um da população, saiba no dia votar. Venha para a urna, votem, e que nós queremos uma cidade cada vez melhor, bonita e acumulada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior. Aliás, o cenário aqui é lindo, viu? Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Paz. Agradeço imensamente. Assim, querido telespectador da TVR, que nos acompanha pelo canal 23, Sorocaba e Votorantim, canal 26, as demais cidades, a você que nos acompanha pela internet, até em outros países, espero que tenha gostado. Que possa fazer a sua análise, escolher o que é de melhor, porque é você que vai colocar aqui quem estará governando por quatro anos a cidade de Sorocaba, sede da região metropolitana, região administrativa e região de governo. Uma cidade muito importante, que tem que avançar cada vez mais. Assim, coloque o ponto final da edição. Até a próxima, se Deus quiser. Continue com a boa e bela programação da TVR. Você assistiu? Programa em Pauta. Um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel, Concrebase e Órtica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandis, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto, desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase. No Itu Plaza Hotel você tem experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata Além de bom atendimento Nós temos as melhores marcas São 30 anos com você Cuidando na medida exata Óculos de grau ou de sol Eu vou na ótica exata Shopping em Iguatemi, cidade E também no centro de Sorocaba Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata E nós temos as melhores marcas Como outras Obrigado.